Ai, o Titio me deu um exposed, velho. Ah não, mano. Ô, gente, eu quero levar RP pra fora com o JN. Ô, gente, eu quero levar RP pra fora com o JN. Ô, gente, eu quero levar RP pra fora com o JN. Mano, isso aqui, eu vou dar o contexto. O legal é que o Titio escreve o nome de todo mundo errado na live 5M da grota. Ei, tô Tifani. Mano, eu vou botar contexto nisso aqui, ó. Vocês podem ver o horário aqui, ó. 10h27. Eu já tava louco. Gente, foi nesse dia, foi nesse dia que eu fiz, deu tudo errado na minha vida. Deu recaída de Chufani. Mandei mensagem pro Bruno. Mandei esses áudios no grupo da grota. Nossa senhora, gente. Olha, se eu pudesse dar uma dica pra vocês, criança. Não bebe, gente, não bebe. Não bebe. É isso que vai acontecer com vocês. Que a bebida entra e as verdades saem. Mas às vezes vocês não... Você não quer deixar as verdades saírem, entendeu? Melhor deixar no coração.